Música 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 Oi, capa-feira, eu sou bem com vocês. Hoje a gente vai reagir a Antitote Acho que é sim, do Candênio Então vamos lá pro vídeo 1, 2, 3 e... Play Será que é um Paranoia 2.0? Se for eu vou amar Porque eu amei o estilo Daquela música Deixa eu baixar um pouco Música Ai gente, meu Deus Música 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 Amei Imagina como é que tá o mini álbum, hein Eu comecei a gostar realmente do Candênio A partir do Paranóia Porque eu não gostava muito das músicas antes do Paranóia Nossa, eu amei Olha essa batida Nossa, olha essa batidinha Eu sempre quis entrar no Fondal dele, gente Nossa Olha esse MV Eu acho que agora eu entendo no Fondal, hein Gente, olha esse MV, que lindo Nossa, ele canta muito Ai, como eu amo Nossa, olha essa Eu amei essa parte Olha Eu amei Nossa, essa parte lembra muito Paranóia Ele faz o Rap dele Wow Olha que top Dá pra ver ele debaixo de cima Nossa, eu amei a vibe dessa música Gente, eu não tenho ideia Ao mesmo tempo que parece com Paranóia É diferente Mas é do mesmo estilo Olha isso Ele faz o breakdance dele Gente, eu amei essa música Eu tava torcendo pra eu gostar dessa música Porque dificilmente eu gosto das músicas do Candênio Como eu falei Eu comecei a gostar de Paranóia pra cá Então eu amei É quase do mesmo estilo de Paranóia Mas não esqueça de se inscrever Deixa seu like Tchau, tchau Tchau